Olá amigos do Faro Frame, esta é uma fatia do vídeo de batidores e curiosidades disponível acima, aproveitem! Número 6, o diretor Robert Eggers vetou o uso de qualquer instrumento eletrônico na trilha sonora e não queria nenhuma harmonia ou melodia tradicional na partitura. Então, Mark Corbin escolheu criar músicas com instrumentos atípicos, incluindo a níquel harpa, que é um instrumento típico sueco com cordas e teclas, e o waterphone, instrumento de percussão. Foi criado um novo gênero a partir da bruxa, porque é o primeiro longa do Robert Eggers como diretor. Depois de muito sucesso lançando filmes que eram muito estranhos e todo escuro, sem muito sucesso, ele tentou fazer alguma coisa que fosse mais comercialmente viável. Você imagina que esse filme é mais comercialmente viável, é menos estranho, né? Imagina! E aí, segundo o analista, o filme transcende o gênero do terror tradicional, porque não é um terror que tem aquela figura monstruosa, te aterrorizando a todo momento, não é? Não tem aqueles clichêzinhos, que nem a gente falou lá dos clichês de espelho, essas coisas, não tem esse clichê básico. Não tem, é, não tem. Óbvio que também nem tinha espelho ali, né? Eles dizem que é uma categoria de horror elevado. Tem uma iluminação expressionista, tem o uso de diferentes tipos de câmera pra traçar os limites temáticos, a edição pra esconder o horror da visão principal. Tem o horror, você sabe que tá ali, tá escondido. Não te mostra tanto. Tem uma dissonância da música em si, eles usam instrumentos alternativos, mas compondo tudo isso tem esse terror diferenciado. Action! 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 Action!